Tamo Alta Mills, o melhor produtor do país Bela, Forta, Bela, Forta Se desabrir, mas nós vamos abrir Se desabrir, mas nós vamos abrir Não faz isso o cheiro, Bela, B, B, Bela Não faz isso o cheiro, Bela, B, 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 Bela Se desabrir, mas nós vamos abrir Se desabrir, mas nós vamos abrir É difícil superar essa taça, por isso Nós somos a Bela, né, Forta Vamos vir bem batida, recordar por cima Do vídeo antigo, nós tamadá Muitos dizem que recortar, dizer, só tem roupa lixa Já não tem que ir pra ver Mata o pé Nós matamos o soldado e nesse beat Inovação, não tão a perceber Aqui ninguém vai meter toque novo Esquece isso, não é suco, bebe Me leva na festa, me dada, bebe Nós tamo já estabalhar contra a mula Cuidu, manda e beija, não tem a parecer Fora no ganga, no fortão, não mancha Difícil é permanecer no sucesso Afinado, conta que cantou pra la boca Bela, Forta, Bela, Forta Se desabrir, mas nós vamos abrir Se desabrir, mas nós vamos abrir Não faz isso, chê, bela Be, 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 bela Não faz isso, chê, bela Be, 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 bela Se desabrir, mas nós vamos abrir Se desabrir, mas nós vamos abrir Tá no Tecnica? Bela, não te mandei fazer isso Comeram pra meter onde choriço Baixa, toca lá Quem não lembra da música da Fofa andou A própria lixa disse que o barco afundou Tchê, safalou, mamama, safalou Mamata na festa, neném até em casa Tenho certeza que tá chorando, mama Veram que a ponta pensaram que é Bela Isso nem me fitou chamar atenção Não chama Bela, não chama que são Bela, volta Se desabrir, mas nós vamos abrir Se desabrir, mas nós vamos abrir Não faz isso, chê, bela Be, 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 bela Se desabrir, mas nós vamos abrir Se desabrir, mas nós vamos abrir Yeah, a Sebastina recordar Marela, na banda Aqui em esta web, não recebe o toco Mano comigo, cuja que eu não tenho Todas as dicas do mundo são minhas Resta Foma até o Pita, até o DJ Marela, não tem Tamar Camus, só tu sabes Marela, não tem Marela, não tem